99, processos 48.500, 741, 2012 e 28, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios de informações adicionais, a primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, bem como para os estabelecimentos parâmetros a ser observados no período de 2013 e a 2016. O diretor relator, o doutor Romeu D. Zé Tiofino. É que, como enunciado, trata então da abertura da audiência pública para discutir a primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a data do aniversário da empresa é 30 de outubro de 2012, a revisão então está atrasada, diz respeito à primeira revisão. A metodologia é aquela que está disciplinada lá no PRORET, já conhecemos, e então esse é o resumo do relatório, a procurador já se manifestou. Então aqui diz respeito a uma proposta da primeira revisão tarifária da cooperativa, Estou lá no item 9, que essa proposta, de acordo com a nota técnica 311 da SRE, é de um reposicionamento tarifário de menos 10%, que não tem componente financeiro. Então a proposta leva um reposicionamento de menos 10%. Aí depois vem todas as considerações aqui sobre a parcela A, que é a mesma linha de outros processos de cooperativa que já deliberamos. A perda do distribuidor é aquela questão que se compara o que ela informou e o que foi verificado. Então no item 15 eu resumo essa história, que assim como os valores da referência de perdas regulatórias calculadas para a cooperativa, no período base de março de 2011 a fevereiro de 2012, é maior que o mínimo histórico de perdas da permissionária, no período de 2009 a 2011, nesse caso então foi considerado o valor de 6,95% de perdas na distribuição, em relação à energia injetada em medida menor, valor observado, no caso prevaleceu. Com relação à parcela B, tem então aquela metodologia que calcula o valor da parcela B, aí na tabela do item 17 está demonstrado como está composta essa parcela B, de R$ 2.176.000, pouco mais que isso. Depois, questão dos componentes financeiros, como eu disse, tem apenas o componente financeiro em respeito à adoção do manual de contabilidade, há exemplos de outras cooperativas. Já o fator X também tem a metodologia que já é conhecida, tem o PD que foi calculado em 1,15%. No caso, o componente teto, lá no item 22, é de 0%. Então, dessa sorte, leva o fator X total a 1,15. Então, passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 31 de julho a 30 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, para obter subsídio de informações adicionais sobre o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2012, e reposentamento tarifário, no caso, de menos 10%, sem componentes financeiros, e fator X ser considerado nos reajustes tarifários de 1,15%, e o estabelecimento de parâmetros de perdas para o período de 2013 a 2016. Eu voto em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no sistema do voto do relator para discutir o processo de revisão tarifária da Cooperativa de Desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes.